E os estudantes selecionados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, têm até amanhã para fazer a matrícula. O estudante deve verificar na instituição de ensino que o convocou os procedimentos necessários. Quem não fizer a matrícula perde a vaga. A segunda chamada para o SISU será em 1º de julho.